Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Sky Factory 2, pessoal. Seguinte galera, no último episódio a gente deu uma exploradinha básica aqui no Draconic Evolution, tá? E no episódio de hoje eu quero continuar explorando o Draconic Evolution. Mas antes disso, galera, eu preciso na verdade pedir uma ajuda pra vocês, no sentido seguinte galera, eu quero muito aprender a trabalhar um pouquinho com encantamentos. Só que eu definitivamente não sei trabalhar com encantamentos, eu não sei como é que eu escolho na mesa de encantamentos qual que eu vou fazer e coisa e tal, coisa e tal. Então se vocês puderem me ensinarem como é que a gente trabalha com isso, me digam aí nos comentários, beleza? Seguinte galera, a gente tá precisando também... Vamos pegar esses livrinhos aqui, a gente precisa de todos. 4, 5, 6, 7, 7, Reapers. Tá, a gente tem esses livros Reaper, tá? Isso daqui ajuda a... Na verdade, a conseguir mais almas de mobs, tá? E dá pra gente equipar, encantar aqui na verdade a... Aqui como é que fala? A nossa espada? Inventory, aqui. Arrastando os livrinhos e colocando aqui, tá? Eu não sei... Ah, na verdade não dá pra colocar mais de um, é isso. Ah não, eu coloquei um Smite, um... Silk Touch, Reaper... Não. É Reaper. Reaper. Isso, dá pra colocar um? Ué. Achei que dá pra colocar mais de um, é essa aqui só dá pra colocar um, então? Bom, beleza. Então a gente coloca aqui um nessa aqui, ela tá equipada aqui. E aí o que a gente faz? A gente vai pegar... A gente precisa muito de mob souls. Vamos colocar aqui no nosso Killer Joe essa espadinha. E ele vai sentar porrada na galera e vamos fazer pra que ele pegue bastante mob souls. Tá? Eu mudei então esse daqui. Certo? E mudei também o nosso dos Blazes. Agora tem um Killer Joe aqui que pega os itens também. Então vamos encantar essa espadinha também. E a gente coloca aqui mais uma Inventory Reaper. Aqui. Não sei se vai colocar um só. Tá, eu não sei se vai colocar tipo diferente. Ah, dá. É que ele pode colocar só um Reaper eu acho. É isso né? É. Tá. Beleza. Então a gente já tá numa dúvida. Eu não sabia se aumentava a chance se a gente colocasse mais de uma. Beleza. Então vamos colocar essa daqui aqui. E deixa ele ir matando aí. Vamos torcer pra que pegue bastante mob souls. As mob souls vão ser muito importantes pra que a gente faça os spawners específicos de alguns mobs. E também galera, pra renascer o Ender Dragon. Tá? A gente olhar aqui. Vamos ver quantas souls a gente tem aqui. Ó, temos só duas souls. A gente precisa de pelo menos quatro de qualquer mob pra fazer a Resurrection Stone. E a gente vai precisar de mais um monte pra fazer outras coisas. Beleza? Bom, vamos lá. O que eu quero fazer hoje galera? Continuando aqui no Draconic Evolution. Eu quero experimentar essa nova... Uma das armors aqui do Draconic Evolution. Que é essa Wyvern Set aqui. Tá? Wyvern Elm, coisa e tal, coisa e tal. Eu não sei o quanto ela é melhor do que essa armadura de Zivik. Eu não sei na verdade nem se ela é melhor do que essa armadura de Zivik, mas eu tô curioso pra gente experimentar. Então, bora ver como é que é isso aqui. Wyvern. Vamos fazer um teste aqui. Tá. Agora só que agora eu vou precisar craftar um monte de coisa. A gente vai precisar de um disso. Tá, isso deu pra fazer. Agora a gente precisa de um desse. Ah, já começou a faltar. Vamos lá. Então, um desse que precisa de bloco de Redstone. Isso aqui a gente vai precisar um monte. Pega um stack e joga aqui dentro. Tá. Ah, aqui. Ih, rapaz. O que que falta aqui? Peraí, 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 peraí. Aqui. Falta mais disso? Isso aqui vai um monte também, galera. Nossa Senhora. Isso aqui vai pra tudo que a gente quiser fazer no Draconic Evolution. Tá, um desse. Agora o Elmo a gente precisa fazer um desse. Aqui. E agora acho que já dá pra gente fazer o nosso Elmo boladão. Beleza. Vamos lá. Chest Plate. Vamos fazer mais um desse. Ah, a gente vai ter que fazer quatro já disso aqui. Mais três. Porque acho que a gente vai precisar pra cada um desse. Um desse. Ah, precisar de mais um ali por causa disso aqui. Tá. Vamos fazer já três desse aqui também. Beleza. E agora a gente já faz aqui o nosso... O nosso Chest Plate. Aqui. Isso aqui, pelo que eu sei, dá pra fazer encantamento também nisso aqui. Então a calça a gente precisa de uma. Joga aqui dentro. Aqui. E finalmente a bota. Mais uma botinha aqui. Nossa, foi diamante pra caceta, mano. Aqui, beleza. E uma dessa aqui. Isso daqui tudo, galera. Eu preciso carregar, na verdade. Vamos ver o seguinte. Isso aqui eu acho que dá pra encantar também. Deixa eu colocar isso aqui na mão e apertar isso aqui. É, dá pra gente colocar encantamento também. É por isso que eu quero... Aprender a trabalhar com os encantamentos. Tá. Então eu realmente não sei aqui o que dá pra gente melhorar. Eu só sei que eu preciso carregar isso aqui. Aí a gente vai aqui no nosso Capacitor. Que tá quase sem energia. Tá ficando pobrinho. E carrega. Vai sair energia pra cacete disso aqui. Não sei nem se vai dar pra carregar tudo isso aqui, pra falar a verdade. Acho que vai. Então eu preciso aprender isso daqui também. Como que funcionam essas infusas, sei lá das quantas. Se é só encantamento, na verdade. Eu realmente não sei. Vamos colocar isso aqui. Testar aqui nosso... Ah, que daorinha. Ele errou. Ah, é que a... Ah, tá. É que aqui tá bugado a textura. Mas olha como é que é a textura. Deixa eu ver. Eita. Eita, eu corro pra caralho. Eita, porra. Que daora. Cara. Opa, aqui. Ah, que show de bola essa armadura, cara. Aham. Nice. Very nice. Nossa, caralho. Como isso é rápido, cara. Eita, porra. Eu vou com isso aqui? Olha, eu vou ainda. Mas que... Mas que maravilha. Nossa, é muito... Caralho. E eu não tô andando de queda. Nossa, é muito bom isso daqui, galera. Muito bom mesmo. Vamos guardar isso aqui. Pera aí. Aqui, vamos guardar essa armadura de Zivic. É, eu posso voar mesmo. Eu não sabia isso por causa da armadura de Zivic que tava na mão. Isso aqui, ó. Isso dá um pulo. Olha tudo que eu dou pulo, cara. Nossa, que show de bola. Esse modo do Draconic Evolution é muito top, galera. É muito bom mesmo. Vamos fazer o seguinte. Eita. Quanta experiência tem aqui? Será que a gente deu sorte de pegar alguma mobstool? Vamos ver. Opa. Não. Ok. So, opa. So. Não. Cara, é muito chato dropar soul, velho. Caraca. Tá, deixa ele batendo aí com a espadinha. E vamos torcer pra que em breve ele pegue aí mais almas. Eu preciso transferir esse mundo aqui, na verdade, pra um servidor. Tá, porque aí eu deixo o servidor ligado enquanto eu tô off aqui. E ele vai pegando aqui. Belezinha. Tá. Deixa eu dar mais uma olhada aqui em uma coisa no Draconic Evolution. Back. Tá. Aqui tem esses arcos. Tem essas ferramentas. E essas ferramentas, na verdade, galera, a gente vai precisar pra depois craftar essas outras ferramentas aqui. Tá. Então, na verdade, eu acho que eu já vou craftar. É também dessa Resurrection Stone. E tem esses Charm of Dislocation também, que eu quero conhecer um pouquinho como é que funciona. Então, bora... Bora craftar... Caraca. Nossa, é difícil até... É difícil até de acertar o bagulho aqui, galera. Aqui. Então, vamos craftar essas outras ferramentas também, que aí a gente já... Nossa, é muito rápido isso aqui, velho. Aqui. Aqui. Aí a gente já explora um pouquinho como é que faz... Como é que funcionam essas outras ferramentas. Então, eu já fiz a picareta. Agora eu vou fazer a pá. Que eu vou ter que fazer mais um monte disso aqui. Tá, então calma aí. Calma aí. Aqui, aqui, aqui. Vou ser Hardcore. Agora eu vou... Não dá nem pra fazer um stack. O que que tá acabando aqui? A gente tá acabando o Diamond, hein? Diamond. Não, o Diamond tem. Gold. Tem também. Draconium. Olha, o Draconium daqui a pouco vai acabar, cara. Vai muito disso aqui. Nossa, eu vou ter que ir lá no The End, caçar mais Meteoro e pegar mais isso aqui. É bom que o Draconium é fácil de achar, né, galera? Porque se fosse difícil, a gente tá lá na lama. Sério mesmo. Bom, então a gente já tem que fazer mais um e mais um desses. E disso aqui, a gente vai precisar fazer mais três também. Um, dois, três. Tá, agora eu vou fazer isso aqui. Ah, precisa fazer a pá que eu não tenho. Então a gente faz aqui a pá. Aqui. Ah, a espada eu já fiz. Falta, a picareta eu já tenho. E é o arco, na verdade. Eu já fiz um a mais, né? Nossa, não tem arco aqui? Porra. Estão todos bichados e não servem nenhum dos quebrados. Tá, então vamos fazer um bowl aqui, vai. Aqui, 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 aqui. Aqui. Pronto. Agora a gente já tem um bowl bolado aqui. Ah, farm mode rapid fire. Incancer twice as efetives, altos, bowl. Ah, infuse draconium in a mundane bowl. Cara, eu não sei o que é esse negócio de infuse. Estranho? Eu não sei. Francamente, eu preciso aprender isso aqui, o que é certinho. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar isso aqui aqui na mão. Vamos carregar primeiro o nosso... Opa, opa. Não, acerta. Não, vai ser bem. Aí, vamos carregar primeiro o nosso... Nossa pá. Gastar mais uma caralhada de energia. Vamos usar o opengeconfig. Tá, isso daqui, na verdade, é pra acessar o inventário. Ah, aqui, ó. Ah, eu posso diminuir a velocidade. Não sei o que é isso. Size eu posso colocar 3x3. Que é o máximo aqui, tá? Vamos deixar no máximo? Tá. Beleza. E esse aqui... Tá, não. Esse aqui é só pra colocar encantamentos. Que eu não sei muito bem o que eu tenho de encantamento bom pra colocar aqui. E vamos pegar aqui nossa pá. E vamos ver o que eu tenho de encantamentos aqui. Ah, eu fiz o stack aqui. Tinha cara bugado na hora. Que burrice. Bom, tudo bem. A gente vai precisar usar tudo aquilo mesmo. Não tem problema. Não tem problema. Ah, book. Eu tenho reaper. Eu tenho silk touch. Eu tenho smite. Eu não sei o que faz smite. Eu tenho haste. Bom, eu acredito que tudo isso aqui seja absolutamente rápido já. Então, enfim. Acho que não vai necessário... Como é que fala? Aumentar a velocidade. Mas, mas... Como eu quero aprender a mexer com encantamentos... Vamos fazer uma enchantment table já? Aqui. Aqui, enchantment table. Dá pra eu fazer? Dá, beleza. Eu quero muito aprender a fazer com isso aqui. Eu quero muito aprender a mexer com encantamentos. Book. Eu tenho sete livrinhos aqui. Ah, mas eu vou ter que fazer um monte de bookshelf. Aham. Tá, então na verdade... É, isso aqui é um problema. Livro é uma coisa que, acredito ou não, está em falta pra mim. Eu não tenho paper. Tá, beleza. Então, deixa esses livros aí. Eu vou colocar o... Ah, eu já tinha até feito aqui já, né? Tal do vacilo esse garoto. Tá, depois eu faço... Eu vou ter que dar um jeito de pegar papel ali. Porque o negócio está tenso. Deixa eu ver uma coisa. Eu sei que, na verdade, quanto mais bookshelf estiver perto, melhor os encantamentos saem. Mas o problema é que quando a gente põe um livro aqui... Cara, eu não sei o que é isso. Não aparece o que é isso aqui. Então, é isso que eu quero entender, galera. Se alguém de vocês souber como é que é isso aqui. O que eu sei exatamente o que é canon desses aqui. Me digam aí nos comentários. Porque, realmente, eu estou muito afim de aprender como é que mexe nisso daí. Tá? Então, eu estou muito afim mesmo. Então, a gente já tem que... Ah, eu peguei uma alma de esqueleto. Nice, nice. Very nice. Porque a Resurrection Stone... Resurrection... Caralho, cadê? Aqui. Ah, é só um S. Por isso que não vai. Tá vendo? Então, é um Draconium Block. Que... Isso aqui, na verdade, precisa carregar. Então, vamos fazer já um desse aqui. Isso... Isso vai uma energia, galera, que vocês não têm noção. Aqui, aqui. Fazer já um desse aqui. Vou deixar carregando. Sente só a energia que precisa para carregar essa bodega. Aqui, aqui. Isso aqui, eu acho que vai esvaziar a minha... É. Não deu nem para o gasto. Vocês viram a quantidade de energia que isso aqui gasta? Tá vendo? Zero. Isso aqui gasta muita energia, galera. Então, isso aqui não vai dar nem para mim carregar agora. Na verdade, eu vou ter que dar uma tunada aqui. Vou ter que ligar o nosso gerador de emergência aqui. Que é aqui o nosso... Opa. Aqui. Que é isso aqui. Deixa ele fazendo Eye of Ender aí. E aqui ele está fazendo... Deixa eu ver aqui. Eye of... Ah, tá. Ele está consumindo. Já ligou o gerador. E eu tenho Nether Star ainda aqui. Vamos ver. Nether... Tenho 17. Vamos torrar essas 17. Que é isso? Ah, Imp Ladder. Vamos torrar essas 17 e vamos colocar ali no nosso... Como é que fala? No nosso Nether Generator. Mas, na verdade, antes de eu gastar essas Nether Stars, seria muito mais interessante que eu fizesse o Nether Star Generator mais top. Que é esse aqui. Eu preciso fazer um Transfer Node. Isso aqui precisa... Ah, isso é muito demorado de fazer. Tá. Então, eu vou fazer depois em Office isso daqui. Com toda a cautela e paciência aqui. Ah, eu preciso do Assist Offer Traveling. Porque eu não estou muito afim de tomar a piaba disso aqui. Vamos descer aqui um pouco. E vamos acessar aqui. Tá. Então... Opa. Não. Ah, aqui. Na verdade, eu quero aqui. Nether Star Generator. Vamos colocar aqui o monte de Nether Star. E ele vai começar a girar muita energia aqui. Se a gente for lá embaixo agora, provavelmente ele já vai estar carregando o nosso... Opa. Desce aí, jovem. Aí. Ele provavelmente já vai estar carregando aqui o nosso... O nosso esqueminha, maroto. Ah... Aqui. 41. Tá vendo? Isso aqui gera muita energia. Então, em breve a gente vai fazer um negócio bem top ali da... Ah... De gerar Nether Stars. Tá vendo? Isso aqui vai... Acho que só aquela... Aquele gerador ali vai ser capaz de carregar todo esse capacitor aqui com aquelas Nether Stars. Tá? Só que a gente vai precisar de mais Withered Skeleton Skull. E é por isso que eu quero aprender os encantamentos, galera. Porque eu quero aprender a colocar Beheading, né? No caso. Ah... Em ferramentas normais e fazer uma farm de Withered Skeleton bem efetiva. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos testar... Ah... Essa aqui tá um por um? Não. Eu quero... Esse já tá no máximo. Eu quero size 3x3 que é o máximo que isso aqui suporta. Esse é... Eu não sei o que é isso. Então vamos deixar assim. Vamos descer lá na Deep Dark rapidinho? E brincar aqui como é que é. Pelo que eu sei o jogo vai crachar quando ele na Deep Dark. Então eu vou pausar e volto quando eu descrachar o jogo. Pronto. Beleza, galera. Vamos descer ali. E vamos brincar com isso aqui. Aí. Também dando de queda. Não tem problema. Ah... Eu tô com tocha aqui? Tô. Aqui não é legal de andar sem tocha. Porque os bichinhos ficam... Porque a escuridão é malvada. E ela... Fode tudo. Tá. Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a nossa picareta e vamos quebrar. Ó, ele quebra em área. Tá vendo? Isso aqui ela causa tudo dano em área. Isso que eu posso colocar uns encantamentos e coisa e tal. Que é o que eu quero aprender depois a fazer. Tem um Enderman ali. Vamos matar aquele Enderman. Pulando aqui na marotagem. Vamos pegar aqui a nossa Alomite. Eita! Clipper! Eita! Cara, tem muito bicho aqui. Nossa! Esse bicho é muito forte aqui. É, eu tô gostando de pular. Não tô gostando de voar. Ih, que bizarro. Eita, que bizarro. Por que eu não tô voando? Que bizonho. Ué, antes tava voando e agora não tá mais? Que bizarro. Sei lá. Sabe por que aquela hora voou, então? Mas eu vou ter que subir lá, a maneira pedreira, que é colocar um bloquinho de pedra lá e subir. Mas de boa. Mas a gente faz isso aqui. Agora isso aqui deve quebrar em área também. Aham. Aí. O bom disso aqui é que agora tem... Tem necessidade de dirt. Tem dirt pra caramba aqui, ó. Beleza. E o arco aqui, na verdade, eu acabei descansando de fazer flecha, galera. Então, na verdade, não vai dar pra gente testar isso daqui. Mas não tem problema. Depois eu vou testar certinho isso daqui. E aí eu quero... Mas eu quero muito mesmo aprender como é que faz aqui os encantamentos, galera. Então, por favor, se você souber, deixem aí nos comentários, tá? Eu tô muito afim de encantar essas armas e coisas e tal. E fazer uns testes bem legais. Beleza? Esse foi o episódio de hoje de Sky Factory 2, galera. Espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado. Gostei bastante aqui dessa armadura. E no próximo episódio, vamos ver se a gente já consegue todas as mobs só o suficiente para que a gente já consiga fazer a ressurreição do Ender Dragon, tá? E fazer as armaduras mais tops. Beleza? Se você gostou, não esquece aquele jovem maroto. E a gente se vê na próxima. Um abraço! Fui! 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 E aí